Natália e Pedro Scubi voltam a discutir sobre voto de surfista. O erro foi meu. Olha só, primeiro começou lá no quarto, depois aí fora. Durante a madrugada de hoje, na casa do BBB22, os brothers Natália e Pedro Scubi voltaram a conversar sobre o voto do surfista que colocou a modelo no paredão da semana. Após a formação da Berlinda, a dupla teve uma longa discussão no quarto grunge, igual já falamos. Ao você entende que não me sinto segura de conversar com você sobre essas coisas, eu sei que você ou o DG vão me colocar no paredão na primeira oportunidade. Ele, Douglas, ainda pergunta se estou bem. Começou a sister falando com um tom de voz elevado. Douglas Silva, acompanhando a conversa entre os brothers, negou a afirmação de Natália e disse que ele é transparente. Em seguida, a emparedada revelou ao ator de Cidade de Deus, o Douglas, que até o momento ele não é sua opção de voto. Em seguida, Pedro, mais uma vez, recordou para a sister os motivos pelos quais acreditava ter uma afinidade com ela, apesar do voto. Eu te chamava sempre, falava sobre seu cabelo, perguntava da sua vida, falou Scubi. Eu entendi. O erro foi meu de não perceber que você queria se chegar. Eu sou o mais fácil de chegar em roda, disse a sister. Continuou. Eu só me surpreendi, mas está tudo bem. A questão foi o motivo. Você disse que não guarda, mas votou nas pessoas que votaram em ti. Gente, mas pelo amor de Deus, Natália. Contudo, Pedro tentou contornar a afirmação de Natália. Mas não foi só isso. Foi a nossa relação. A minha situação com o Lucas mesmo. Eu me aproximei depois de uma brincadeira. Eu tenho essa dificuldade. São vivências diferentes, pontuou a Natália. Gente, eu não consigo entender a Natália. Ela falou, ela jogou na cara do Pedro Scubi, que o Pedro Scubi tinha dito que ele não guarda rancor e tudo mais. E beleza. Só que ele precisava votar em alguém ontem. Ele precisou votar em alguém. E diferente do Abravanel, que era o líder, que teve tempo para pensar, o Scubi não estava imaginando essa indicação que ele teria que fazer. Não é nem defendendo o Scubi, porque ontem eu critiquei ele pra caramba. Acho que ele saboneta. Acho que ele se faz um pouquinho de sonso, sim, para talvez dar uma... Ai, olha como que eu sou bom e tal. Cogitou votar nele mesmo na semana passada. Então não é defendendo o Scubi, não. Mas se o cara precisa votar e ele vota em alguém que já votou nele, isso não significa que ele guarda rancor. Significa apenas que se ele precisou votar em alguém, ele vai... Opa! Não que isso esteja magoado, isso esteja doendo dentro de mim. Mas se eu tenho que votar em alguém, eu vou votar em alguém que já votou em mim. Isso não é guardar rancor. Eu acho que a Natália... Na verdade, gente, a Natália, eu acho que ela está sendo muito injusta aqui agora, porque ela não é fácil de lidar. Ela não é uma pessoa tranquila. A Natália é difícil, com força, inclusive. Ela é muito complicada. E aí agora, ela vai num BBB e fica lá não aceitando voto nem nada do tipo. Ela sabe que ela é complicada, que ela tem a personalidade forte. E aí ela não aceita o voto do cara. Ah, você não falou... Você falou que você não guarda rancor, que você não vai ficar perseguindo as pessoas que já votaram em você. Beleza, mas se você tem que votar em alguém, entre uma pessoa que já votou em você e não votou, vai ser esse o motivo. Pedro, então, deu continuidade. Eu não vou te falar que eu estou feliz com o meu voto, que eu estou orgulhoso. Não estou. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que indicar alguém. É o Pedro falando. Tudo bem, eu entendo. O erro foi meu. Se eu fui pelos votos da casa semana passada, o erro foi meu. Se eu fui hoje por indicação sua, o erro foi meu. Eu não consegui me conectar. Isso é um bloqueio, que é um problema meu. Finalizou a Natália. Pedro, por sua vez, resolveu encerrar a conversa sobre o voto. Não foi erro seu e nem meu. Mal entendido. Vamos fechar assim. Gente, nem mal entendido também foi, cara. Se o cara tem que votar em alguém, gente, tem que. Se você tem que votar em alguém, mano, é óbvio que você vai votar em uma pessoa que já votou em você. Isso não significa que você ficou guardando aquilo para o momento, entendeu? Guardando aquilo para o momento de vingança. Tem uma diferença muito grande, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.